Só pra falar de amor Só pra sair de casa sem você, não sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Que é um paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida Mexeu comigo Por toda minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo O vento que eu te trouxe, eu ainda não sei Você morava nos sonhos que o dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Que é um paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Diretamente ao seu coração Eu sou nada E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Nem transformar E se for pouco resultado Junto a todo o estado Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá por me dizer Se falta alguma coisa pra você E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os perigos na chuva E ver que cada goda eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os perigos na chuva E ver que cada goda eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Tô em cada luz que São Paulo acender Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todo o estado Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá por me dizer Se falta alguma coisa pra você E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os perigos na chuva E ver que cada goda eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver E aí? Quer que eu faça chover Pra poder contar os perigos na chuva E ver que cada goda eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Luzes de São Paulo Música linda demais Vem com o Romildo Show, viu? Mais uma pra falar de amor Vem com o Romildo Show Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do portamala tocando um forro pesado E o logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se deu convite, a gente foi, caiu na farra Pese a rapa de mim, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada Ela sumiu Foi procurar com outro cara e ela fugiu Tanta roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um pleno Tanta roxeta Tanta roxeta Tanta roxeta Tanta roxeta Pode crer Você merece um pleno De mulher mais perdida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais perdida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vem com o rolo do som Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do portamala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se ficou bonita, foi e caiu na parra Desgarrava de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, na tela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Ó, ó, ó Os crentes demais, né? Os corações Baix馬 Vou sim, vou sim, porque é carnaval A mulher não manda em mim Vou sim, vou sim, porque é carnaval A mulher não manda em mim É carnaval, tudo isso, tudo é festa, alegria Vem pra cá O carnaval chegou, tô pronto pra cursir Chamei minha galera, deu pra gente sair Saí de casa sexta, se tem hora pra voltar Bebi muita canção, se até eu te reclarear Café do Zambico, tudo vai ser assim Eu vou perguntar, se ele vai sozinho Porque é carnaval, não tem complicação Acho que a mulher dele vai dizer Vai não, ele não vai não Vou sim, vou sim, porque é carnaval A mulher não manda em mim Vem, vem Vou sim, porque é carnaval A mulher não manda em mim Você, você Porque é carnaval A mulher não manda em mim Você, você O homem tá canseão A mulher não manda em mim Vem pra cá Vem com o Ramiro no show Ele é cansado Vai não, ele não vai não O carnaval chegou, tô pronto pra curtir Já me minha galera, deu pra gente sair Saí de casa sexta, se tem hora pra voltar Bebi por ter caixas até o dia clarear Na frente dos amigos, tudo vai ser assim Eu vou perguntar se ele vai sozinho Porque carnaval não tem complicação Acho que a mulher dele vai dizer Vai não, ele não vai não Você, você, o que é carnaval A mulher não manda em mim Você, o que é carnaval A mulher não manda em mim Você, você, o que é carnaval A mulher não manda em mim Você, você, o homem tá caseu A mulher não manda em mim Vem pra cá Vem com o nome do Jô, é Pedro e Sato